Meu nome é José Fonseca. Nesse vídeo eu vou responder a uma pergunta que me fazem sobre o OBS Studio, ou melhor, o som dentro do OBS Studio. A pergunta é a seguinte, quando estou gravando com algum vídeo rodando na tela, ou que executo a minha vinheta, ou que estou falando, não consigo escutar o áudio deles no momento da gravação, mesmo vendo que está com som, só ouço depois no vídeo final. O que pode estar acontecendo? Isso é simples. Eu vou mostrar para vocês como resolver isso rapidinho, mas depois da vinheta. Olá, estou de volta. Vou responder a pergunta agora. Então vamos lá. Essa é a minha tela principal. Eu vou abrir o OBS agora. Está aí. Eu estou com duas câmeras, porque eu não posso usar esta câmera aqui, junto com o outro OBS. Um está gravando e o outro é onde eu vou mostrar para vocês a solução. Então vamos lá. A dúvida sobre não ouvir o som. Eu vou fazer uma simulação aqui. Vamos imaginar que eu estou gravando, ouvindo o que eu estou falando. Eu não me escuto nessa hora, só no final da gravação. Vou acrescentar nessa cena o microfone. Vou chamar de mic. e vou instalar esse aqui, o microfone 3, que é este aqui. Reparem que quando eu falo, ele modula aqui, certo? Mas eu não estou me ouvindo. A solução é assim. Vou dar três pontos. Propriedade de áudios avançadas. No microfone está não monitorar. Eu vou mudar para monitorar e enviar áudio. E dou fechar. Nessa hora, estou me ouvindo. E se eu estiver executando a minha vinheta? Então vamos lá. Vou acrescentar mais uma cena. Chamar de vinheta. Ok. Vou acrescentar a vinheta, que é um vídeo. Ponte de mídia. Vou chamar de vinheta 1. Vou procurar ela. Já tenho ela evitamente aqui. Vou desmarcar para não mostrar. Quando acabar a minha vinheta, ela acaba automaticamente e para a tela. Olha, ela está executando. Eu não estou ouvindo a vinheta tocar. Faço a mesma coisa. Clico nos três pontos. Propriedade de autoavançado. Vinheta. Vou monitorar e enviar áudio. Feito isso, fechar. Vou executar outra vez a vinheta. Estou ouvindo ela agora. Então, pessoal, a dica é a seguinte. Se eu quero ouvir junto com a execução, na hora da gravação, eu tenho que ir em propriedades avançadas, aquele som, e clicar em monitorar e enviar. O monitoramento é feito na hora. A mesma coisa quando eu estou fazendo uma live. Certo? Espero que vocês tenham apreciado este vídeo. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Deem um like neste vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.